Bom dia pessoal, são 10 horas da manhã, estamos saindo aqui de Penha. Ontem fizemos lá o Beto Carreiro e agora vamos lá para Bombinhas. Queremos conhecer aquela praia lá, uma praia famosa, Bombinhas. Até mais. Olha aí galera, já próximo aqui de Bombinhas. Visão top aí para vocês. Estou aqui de um mirante mostrando para vocês a cidade de Bombinhas lá embaixo, olha lá. Que visão top. Aqui é a cidade de Bombinhas. Bem galera, chegamos aqui, estacionamos ali, atrás, tá? E olha aí, tem uma pessoa te olhando lá em cima, olha. Gente, pensa numa cidade legal, Bombinhas. Olha aí. E aí nós vamos ao encontro do mar. Para quem não conhece a praia de Bombinhas vai se surpreender. Eu confesso para vocês que eu não conheço. Eu vi através do YouTube, tá? Então me deu interesse e eu vim atrás dela agora. Ela está bem aqui já. Vamos lá. Nós nos surpreendermos pela beleza dessa praia. Vamos lá. Eu espero me surpreender. Está chegando. Vocês estão ouvindo esse barulho aí? Olha aí. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. Querem se surpreender? Eu já começo a me surpreender, galera. Eu confesso que já começo a me surpreender. Olha aí. Gente, que coisa maravilhosa, gente. É de cair o queixo, pessoal. Que beleza. Que beleza essa praia. Muito boa. Muito bonita. Tudo lindo aqui. E o clima está agradável. Muito bom para dar um mergulho. Cara, olha aí. Espetáculo. É linda? Realmente, realmente, realmente. Olha aí, pessoal. Praia de bombinhas. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Que espetáculo. Eu, particularmente, estou maravilhado com a beleza dessa praia aqui. Uma praia limpa, água super, super, super verdinha, tá? Cara, isso é demais. Isso é demais. Pombinhas. Uma praia tranquila. Querida praia de bombinhas, Santa Catarina. Muitos hotéis, muitas pousadas, muitos restaurantes, né? Uma praia realmente bem reservada. Pessoal, essa praia, ela fica a 70 quilômetros de onde nós estávamos, tá? Lá de Beto Carreiro. É linda essa praia, é linda, maravilhosa. Pombinhas. Pombinhas. Pensa numa beleza de praia, galera. Venha visitar Pombinhas, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL